Quando a vida estava manhaca, que não servia para nada, que você não pegava nem gripe, aí você estava dizendo assim, ai se Jesus olhasse para mim, ele veio, agiu com mão poderosa, mas você hoje já conhece o Senhor, e o teu coração se transformou de dura, serviz endurecido pela conduta totalmente reprovada de uma vida sem fé, sem credulidade e sem usufruir da obra de Cristo em você. É verdade ou não é? Vai matar cordeiro, vai para Israel, vai lá subir no monte Sinai, que não é o monte Sinai, tem um monte de tolo indo para o monte Sinai, os bestas indo para lá, e diz que lá Deus responde a oração, e aqui não, que Deus é esse, que Senhor é esse, que se esconde dentro de um monte, Ele se apresenta para um povo, porque a mentalidade de Deus é grande, incomparável, quem que pode botar esse Senhor, e manifestar este homem? Você pode, você pode entender Deus, quem é que Ele tomou de conselheiro? Ele não precisa de ninguém, por isso eu digo, Ele é incompreensível, mas Ele deu, a simplicidade de um sacrifício eterno, para que nós pudéssemos usufruir, da glória dEle, quando? Agora, o mundo deseja ver uma igreja viva, mas vê uma igreja cheia de rituais, o mundo deseja ver corações que se entregam, e nós vemos um coração que se entrega ao seu próprio desejo, as suas próprias paixões, aquilo que Ele quer ver, porque você não vai para o inferno ver o que você quer ver? Isso é ruim demais, quando os nossos desejos estão na frente da vontade de Deus, Deus chama o nosso coração de dura serviço, mas quando o povo de Israel fez tudo conforme a palavra que Deus tinha dado para Moisés e Arão, Deus os livrou do Egito com mão poderosa, nós estamos obedecendo? Irmãos, está uma diferença aqui, se permanece debaixo da benção, debaixo da direção de Deus, nós sabemos o Deus que temos confiado e credo, ainda que os tempos sejam adversos, ainda que a ação do inferno se levante, nós temos uma consciência clara na nossa vida, de que esse Deus é suficiente para nós, ou não é? Primeira João, hoje eu vou falar sobre o Cordeiro, porque domingo que vem eu vou falar sobre o Senhor ressuscitado, e um domingo vai ser pouco para falar dele, porque ele é bom demais, primeiro João, capítulo 1, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, até o 34, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é este a favor de quem eu disse, após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, o que Deus deu para nós? Você não sabe? Vou pedir para que o Alho me ajude, nós vamos ter que refrescar a memória, o povo não sabe o que Deus deu para nós, apaga a luz atrás aí, quem está lá, vai lá Vitinho, ajuda lá, esse, nós vamos ver uma historinha, quem sabe a gente possa lembrar melhor o que Deus fez por nós, O nome de Deus nos... mente quiser, vamos lá, o próximoioni, Amém. 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 Você lembrou o que ele fez por você? Ele tomou a decisão certa. Amém. E nós, muitas das vezes, estamos como aquelas pessoas dentro de um vagão. E ainda temos a petulância de cobrar do Senhor alguma coisa. De exigir dele o que ele fez de extraordinário por mim e por você. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Alma. Capítulo 2, de 1 Pedro. Versículo 21. Em diante. Melhor, versículo 20 e em diante. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Por que que a paciência revela Cristo em nós? O esbofetear com as coisas do mundo, as derrotas da vida revelam Cristo em nós. Por que o Pai escolheu o caminho do reino de Deus, não o caminho que nós queremos seguir. E o caminho que nós gostamos de seguir. É o caminho fácil. Caminho que não tem compromisso. Caminho que não exige nada de nós. Esse caminho não é o caminho do céu. Pode ser o caminho dos batistas. Mas não é o caminho do reino. Não é o caminho de Deus. Pode ser o caminho dos católicos. Pode ser o caminho do espírita. Mas esse caminho não é o reino de Deus. Qual é o reino? 21. Porquanto para isto mesmo, mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguides os seus passos. O qual não cometeu pecado. Ele era o cordeiro de Deus. Nem dolo algum se achou em sua boca. Como é que era esse cordeiro? Perfeito. 23. Pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje. Quando o maltratado não fazia ameaças. Mas entregava-se aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Cordeiro puro de Deus, veio trazer para nós a vida eterna. Capítulo 3, versículo 13. 1 Pedro 3, 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? Não bom no padrão do mundo, bom é que é no padrão do reino de Deus. Mas ainda que venhais a sofrer, por causa de quê? Do que é justo. E a justiça dos homens, diz as escrituras, que são trapos de imundícia. Nenhuma área da tua justiça é agradável a Deus. Essa justiça que está falando aqui, é a justiça que aparece em nós, pelo cordeiro puro. O perfeito e o santo, sempre vai ser ele, nunca vou ser ele. 1 Pedro 3, 13. 17. 19. 22. 22. 23. 24. 25. 22. 23. 23. 24. 22. 23. 24. 27. 25. 27. 28. É uma obra consumada e perfeita De Cristo na cruz Até quando? Um dia o trem chega No ponto final O que diz mais? 18 Pois também Cristo morreu Uma única vez pelos pecados O justo pelos injustos Para conduzir-vos a Deus Morto sim na carne Mas no espírito Vivificado Quem é este Messias? Se o teu corpo Se identificar com o sangue deste cordeiro A Páscoa não será um evento De chocolate, de coelhinho E de grande festa A Páscoa vai ser a libertação Do pecado e da carne E é para isso Que o Cordeiro de Deus Vem ao mundo Para tirar o pecado Do mundo Você se identificou com esse Cordeiro? O sangue de Jesus é suficiente para você? Você crê neste Evangelho? Você vive essa prática de justiça de Deus? Ele morreu Seu corpo foi destruído Para que a nossa garantia Não dependesse Dos nossos afazeres Mas dependesse de um espírito Vivificado E este espírito vivificado? Nós vamos aprender muito mais No culto da ressurreição No dia em que o Senhor do céu e da terra Verdadeiramente Constrói A manifestação plena Da vida comum do céu Com os homens Quando que isso aconteceu? Num túmulo De morte Porque ele é O Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Baixe sua cabeça Como é lindo ouvir O apóstolo Pedro Falando Nos momentos difíceis Os irmãos estavam passando provações E ele Diz que aqueles que estão em Cristo Que já levaram morrer no seu corpo Tem no seu espírito Uma alegria indizível Você tem essa alegria No espírito indizível? Não? Você está dentro daquele trem Mas este Jesus Que tira o pecado Morreu por você Uma decisão Correta Feita pelo Pai Pela nossa decisão E pelas nossas decisões Incorretas O justo Pagando Pelos injustos Não há quem faça o bem Não há um justo Diz as escrituras Nenhum sequer Ainda bem Senhor Ainda bem Porque o justo Se chama Jesus Cristo O Senhor De toda a terra Pai querido Desperta Os nossos corações Aviva As nossas vidas Derrama Sobre nós Revelação Profunda Deste Senhorio Que é muito mais Do que nós imaginamos Que é Tira os nossos olhos Das picuinhas Corriqueiras De casa Dos desejos Que não tem fim Do nosso coração Perdoa Deus O pecado Da tua igreja Quando te põe A prova Pela ignorância De um coração Duro E insensato Pela cegueira De não conhecerem Um Deus Que age E reage E interage Com todas as ações Que lhe são propícias Pai Eu te bendigo De todo o coração Porque tu amaste Este mundo De tal maneira Que nós não podemos Nem colocar Uma palavra Que possa dizer O tamanho Desse amor E entregaste O teu filho Para que todo aquele Que crer Neste sacrifício Eterno De Jesus Neste sangue Do cordeiro Derramado Assim Possa agir Senhor Para a vida eterna Desperta O nosso coração Não para apenas Um lampejo De fé Mas para uma vida De justiça Tire do nosso coração Os bons caminhos Que traçamos E coloca Deus O caminho Do espírito Alegre Vivificante Um caminho De justiça E paz Que possamos Deixar as nossas Mazelas De lado E reconhecer Que o cordeiro De Deus É o único Que produz Um sangue Perfeito Puro E agradável E por esse sangue Nós temos acesso Ao trono Do altíssimo Tem misericórdia De nós Senhor Perdoa A nossa Dureza E intransigência Suplicamos Te Revela Cristo em nós Pelo poder Do teu Santo Espírito Pois assim Oramos No nome Do Senhor Jesus Amém Amém